Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês a primeira florada da minha planta rabo de macaco. Olha que linda a flor dela, olha! Eu vou mostrar para vocês e vou ensinar como ter um rabo de macaco lindo igual a esse sem gastar muito, muito baratinho. Vamos lá? O rabo de macaco é originário da Bolívia. Ele solta sua floração na época da primavera e verão. Olha que linda! Ela é um salmão. A flor dela dura dois dias. Essa daqui já morreu. Dura dois dias. A flor é polinizada por beijar flor. Mas eu já vi algumas abelhas, umas mirinhas bem pequenininhas, coletando pó além dela. É uma linda flor, né? Aqui, olha o botão floral. Meu esposo, quando comprou ela, há um ano e meio atrás, mais ou menos, ela era bem curtinha. Ela era desse tamaninho assim. Não tinha essa quantidade muda, né? Que vai saindo, vai brotando. Há um ano e meio atrás, ele pagou R$ 65,00, né? Ela, mais ou menos, desse tamanho. E, dependendo aí do lugar onde você esteja, nós moramos aqui no Rio de Janeiro, uma desse tamanho. Ainda mais assim, florida pode variar aí, de R$ 100,00 a R$ 250,00, ou mais. Aí vai depender aí do seu achado, aonde você conseguir aí ter. É muito difícil, né? Achar vendendo assim. Eu, por exemplo, se qualquer pessoa chegar, querendo aí comprar, pagar R$ 300,00, eu não vendo. Olha a quantidade de muda que vai saindo. Eu espero que ela fique aí mais cheia, preencha todo esse lugar aqui assim, fique bem bonita, cheia. Mas eu tenho uma dica ótima para quem quer ter um lindo cacto pendente desse, um rabo de macaco lindo desse, pagando bem pouquinho. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha esse rabo de macaco. Tá lindo. Ainda não tá com flor. Nós compramos alguns meses atrás, ó, por exemplo, essa muda aqui. Ela era desse tamaninho. Era só essas duas. Pagamos, eu acho que foi R$ 12,00 ou R$ 15,00. Você encontra aí em Horto. A muda foi uns R$ 12,00 ou R$ 15,00, né? Então era pequena. Olha o tamanho que já tá. Olha que lindo. E já soltou, ó, três brotos. Então aí com R$ 12,00, R$ 15,00, dependendo aí do valor da muda, tem lugar que você consegue encontrar R$ 10,00. Aí, ó, já vai tendo. Aí esse aqui foi um outro que a gente comprou, uma outra muda também. Esse aqui, ele era desse tamanho também. Olha o tamanho que já tá. Tem poucos meses, gente. Olha o tamanho. O rabo de macaco, ele pode chegar aí a um metro e meio, mais ou menos. Ó, já soltou muda. Então, a gente sempre tá nesses achados. A gente vai, encontra a mudinha, R$ 12,00, R$ 15,00 e olha. Olha o tamanho. Lindo, né? Então essa é a minha dica pra vocês. Vá nos Hortos. Às vezes a pessoa, ah, eu queria um grandão, bonito. Não quero um pequenininho, gente. Mas em pouco tempo ele tá desse tamanho. Espero que ele esteja, daqui a um tempo, esteja florindo e eu mostre pra vocês. Olha, essa pontinha aqui, por exemplo, né? Ela foi daquele rabo de macaco, do maior. Vou mostrar pra vocês. Foi daqui, ó. Quebrou a pontinha. Aí já tá, ó, brotando outra. Essa daqui, ó, também deve ter sido quebrada há um tempo atrás. E, ó, e brota do lado. Eu acho mais bonito quando é assim, né? Todo inteirão. Mas daqui a um tempo o pelo vai tá bem grosso. Então vai acabar escondendo esse detalhe. E eu achei que ele também tá crescendo muito devagar aqui. Em comparação aos outros. Que já tão muito mais compridos. Então você pode também, depois, no futuro, ah, pegou um, comprou um baratinho. Quebra ele em alguns pedacinhos. Aí coloca canela, né? Pra poder secar, pra criar raiz. E planta. Aí você vai ter várias mudinhas. Tenho outros cactos pendentes. Esse aqui, ó, é o rabo de gato. Ele parece muito com o de macaco. Mas o espinhozinho é mais dourado. E é mais curtinho, ó. Ainda não tá florido. Mas a flor também é linda, igual aquela. Eu tenho aqui também, ó, o rabo de rato. Que é bem mais fininho. Olha ele aqui, ó, do lado do rabo de macaco. Ele é bem mais fininho. Também é um cacto pendente. Dá umas flores, se eu não me engano, é rosa. Também linda, linda. Então, quando tiver florido, gente, eu vou postar aqui pra vocês. Já se inscreva no canal, que ainda não é inscrito. Ative o sininho pra não perder os próximos vídeos. Que eu vou tá mostrando pra vocês. Tchau. 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 Tchau.